E cá entre nós a educação física é a matéria preferida de todo mundo, né? Claro, quem não gosta? Quem não gosta? Tempo integral só... Você sabe que tem criança que não gosta, velho. Tem criança que não gosta. Você não gostava? Eu acho que hoje em dia... Eu gostava, velho. Eu jogava queimada pra caralho, velho. Eu não gostava de jogar futsal, aquelas coisas lá. Eu acho que hoje em dia aumentou o número de crianças que não gostam, perante a nossa época, tá ligado? Você meio que pareia a idade um pouquinho mais velha. Os oito anos mais velhos. Então, mas eu acho que hoje, velho... Não é pra falar a idade aqui não, né? Pelo amor de Deus. Quantos anos? 32. Mas eu acho que hoje em dia, mano, a galera, os moleques querem se juntar ali... Só no celular. Entrar num free fire da vida ali e ficar junto ali, tá ligado? Tu quer saber de chutar bola, não. Aí, coitado, tipo assim, né? Tem crianças que têm mais condições que a outra, aí vai pro recreio e fica lá no celular e fica um monte que não tem celular aqui atrás, vendo ele joga lá. Aí é foda mesmo, cara. É cachorro em geladeira de trangassado lá, tem negocinho que fica girando lá. Ó o cinema dos caras, tá ligado? Pode crer. Ó, só pra... Sobre esconde em tempo integral, tipo assim, tinha muito... Tinha algum filtro assim pra botar uma criança? Por exemplo, você falou que eram mais pessoas com dificuldade e tal, mas tem muitos pais que quer se livrar da criança mesmo. Isso, tipo uma creche, né? Exatamente. Tipo uma creche. Tinha isso também, então. Não tinha nenhuma filtragem. Não podia filtrar, né? Eu acho que, tipo assim, o Estado não pode recusar uma... Pô, com certeza não. Né? Então, não tinha, ia... Entendi. Então, tinha uma mescla... Mas quem ia, tipo assim, tô falando na... Aonde eu trabalhei, né? Onde eu lecionei. De uma turma de 30, ia um 15, 18, não ia a classe inteira, entendeu? Não tem. É, se for ouvir também, essa cidade se pegou, uma cidade pequena, que deve ter um, sei lá, um... Uma capacidade, como é que fala, financeira do público em geral, da população em geral menor, mais baixa, talvez. Se você vê, sim, cidade pequena, às vezes, né? E, talvez, o... A maioria das pessoas precisasse ficar em fábrica. Acho que Guidoval tem muita fábrica, né? Eu não sei te falar o que que é um... Madeirinha, umas paradas, né? Cara, se eu não me engano, o pessoal de Guidoval, na verdade, trampa em Rodeira. Em Rodeira, né? Outra cidade, né? É, o Par, em Rodeira. Então, acaba que, tipo assim, em algumas cidades como essa, o ensino integral, ele acaba auxiliando muito mais que, talvez, em outras cidades, em outros locais, tá ligado? E o governo também tirou, eu dava aula do tempo integral do ensino fundamental, né? Que era, acho que até o nono ano, trocou. Na nossa época era oitava, sete... É, trocou essa porra, hein? Trocou, entrei tudo, eu fico meio embolado. Então, agora é o tempo integral no ensino médio. Ah, tá, entendi. Então, ele colocou só no ensino médio, que é para os adolescentes, prepará-los para o futuro. Deixa eu botar. O que que eles vão querer ser, né? Porra. Trabalhar com o quê? E, então, tem várias matérias ali, super legais para eles. De aptidões, né? Já vi que tinha negócio de artesanato, as paradas. Tem também, tem várias coisas. Não, artesanato tinha para o ensino fundamental, né? Ah, tá. Aí, depois, vai mudando durante o tempo. Cada governador pensa de um jeito, aí vai mudando. E também vão sair no estudos também. Ah, esse aqui estimula mais, sei lá, a cognição do cara, sei lá. E sai em Guidoval, tu foi para onde? Então, aí eu saí, fiquei nos cinco anos lá em Guidoval, aí depois um... Aí acabou o tempo integral, aí eu não consegui mais pegar aula no tempo integral. Aí começou o tempo... Eu vou até começar a rir. Aí começou o tempo integral do ensino médio, com outras matérias diferentes. E o Estado libera qualquer formação, pegar essas outras aulas. Então, como eu tinha muito tempo, eu falei assim, ah, vou fazer o meu listão probar Cataguase, que são onde tem mais escolas, então eu posso pegar mais aulas. Mais chance. Aí apareceu um lá em Cataguase. Eu fui, era... Não sei se era dez aulas, alguma coisa assim. Só que aí, eu não estou me recordando o nome da matéria que era para dar a aula. Não vou recordar agora o nome da matéria. Aí eu falei assim, porra, nem sei o que é isso. Isso é foda pra caralho. Mas eu vou pegar, vou aprender, não é? Aí foi o primeiro dia, porque eu estava acostumado a trabalhar com criança, né? Então, criança, pelo menos eu, tinha o domínio por elas. Eu falava, não, deixava de castigo, não fazia educação física. E os meninos, quando não fazia educação física, fica até doido. Aí eu fui um dia. Aí, não gostei, não. Aí eu fiquei preocupado, porque eu sou assim. Se eu pegar pra fazer, eu quero fazer o melhor. Se eu não for fazer o melhor, eu prefiro largar. Aí eu fui chegar em casa, conversando com a minha esposa. Falei, nossa, me dá uma agonia de chegar a hora dela ir pra escola. Aí já está errado aí, né? Aí é foda. Eu fui lá na direção da escola e falei assim, ah, eu vou largar. Aí larguei. Há um mês depois, apareceu outra em Cataguase. E era outra matéria. Diferente dessa que eu tinha pego. Foi a mesma coisa. Minta, eu peguei em Danozebia, do Missão Esteves. Em Danozebia. Eu peguei e larguei. Falei, ah, não dá pra mim não. Aí agora eu fico tentando. Tipo assim, eu tenho o meu serviço na prefeitura. Dependendo do cargo, eu não consigo conciliar o tempo. Se for uma carga horária maior, eu não consigo, né? Ficar nos dois. Porque como é que eu vou estar nos dois lugares ao mesmo tempo? Não posso. Aí me dificulta muito. Funcionário fantasma? É isso que eu ia falar. É, me dificulta muito a pegar por causa da prefeitura, né? Sim. Mas entre trabalhar na prefeitura e dar aula, você prefere dar aula? Dar aula, muito melhor. Muito melhor. Prefeitura é pra pelada, pra caralho, né? Não, não tô falando mal do meu serviço na prefeitura, que eu amo. A gente faz esporte, a reveria. Eu trabalho sábado, trabalho domingo, trabalho feriado. A gente não trabalha o dia que for, não tem problema não. Só que quando você tem um tipo assim, eu formei em Educação Física e gostei daquilo, lógico que você vai optar a trabalhar naquela área. Só que é muito difícil, é muito concorrido. Concorrido. Ou tem professor demais, velho, demais. E aí tem, aí os outros falam assim comigo, ah, faz concurso. Vé, primeiro, eu não gosto de estudar. Vou estudar sozinho? Eu não sei nem como começar a estudar. Aí eu fiz na, pra, a Astor Fuduta, quando teve, eu fiz na Nubia. A do, da Meta. Depois você me dá uma gorjeta aí, tá, aí, fui mal pra caralho também. Falei, ah, quer saber, eu não vou estudar. Ah, mas dá pra ver que tu, tipo assim, tu vai pelo menos, né? Não é aquele cara que faz assim, ah, não consigo, aí porra, vira as costas e vai embora. Pelo menos, ah. Porque é difícil, tipo assim, você estuda uma coisa e na prova fica aí outra. Seja bem-vindo ao ensino brasileiro. Aí não tem jeito, aí você fica, adeus dara. É, mas assim, você é assim com seus alunos? Assim como? Tá certo que educação, a gente tem prova, né? Não tem prova. Mas quando você deu a outra aula lá, você abandonou, não chegou nem da prova. Não tinha, velho, eu dei uma aula em cada turma e fui embora, nunca mais voltei. Audiofísica? É, eu doei, errou, nem, 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 eles nem sabem quem que é eu, mas, entendeu? Chegou lá, oi galera, sou professor substituto. Aí no outro dia tinha outro substituto substituto. Véi, ô, juro por Deus. Eu cheguei na sala aqui em Danozeiro. Eu falei assim, cheguei, primeira aula, me apresentei, gente. Eu sou Daniel, tô substitutando professora tal. Mas na próxima aula já é outra pessoa. Mas vai, que porra é essa? Falando dele. Como assim? Afinal, é porque eu vim cá só tampar buraco. A outra pessoa não pôde vir hoje, vai estar vindo. Ô, velho, conta um pouco como foi essa aula, mano. Você deve ter que falar assim, galera, então, pode pegar o celular todo mundo, jogar free party, todo junto? Não, não, não. Primeira aula eu fiz uma dinâmica, em todas as salas. Eu pesquisei na internet. O que fazer na primeira aula no palestra. Ô, velho, 50 minutos, dependendo. O que for, demora pra caralho. É, muito tempo. Que isso, velho. Eu começava a suar 50 minutos, demorava demais, demais. Vou mandar um abraço pra Bernadette, que foi nosso professor de história. Adorava a aula dela, mas 50 minutos, que era dois dias. A Bernadette chegava na sala, rapaz. Só pisava assim, sentava. Tirava o boné. Tirava o boné também. Tirava o boné também. Todo o povo só respeitava ela. Mas voltando ao assunto. Onde que era o assunto mesmo? Da dinâmica, da internet. Da dinâmica. Eu cheguei, me apresentei e tal. Aí coloquei 10 perguntas, 10 respostas minhas, pessoal, certas e 10 erradas. Tipo, sou flamenguista. Aí tinha. Sobre você. Sou flamenguista e sou vascaíno. Sobre mim. Aí a outra era assim, sou casado e no outro sou solteiro. Perguntas assim, tenho filho, não tenho filho. Aí juntou, dividiu a sala em turmas lá e dei lá e cada um escolheu os 10 quem sentasse lá e cada um escolheu os 10 quem sentasse. Não, é um jeito de se interar. Desculpa. É.